Quando falamos de cocriação, estamos falando de uma vida nova. Desapegar de antigos padrões para criar uma nova realidade em nossas vidas. O processo de cocriação demanda nossa energia humana para que tenhamos sucesso em nossos objetivos. E no vídeo de hoje, você vai assistir o relato de Christine Saint-Germain. Então, sejam bem-vindos ao canal. Ela nos conta o seguinte. Eu me deparei com a lei da atração de uma forma mágica e poderosa em 1997. Como advogada em um escritório particular, eu atraí uma cliente que ensinava a espiritualidade da lei da atração para a comunidade indígena do sudeste americano. Ela estava em Apuros precisando de dinheiro para prosseguir com litígio contra um advogado do proprietário que a mandou para fora da sua loja búfalo de cristal. E estava roubando e vendendo seu inventário no México. Consegui ganhar o seu caso para ela, mas não sem receber um depoimento ordenado pelo tribunal, pelo qual não podia pagar as taxas. A minha cliente precisava desesperadamente de dinheiro. Uma pessoa pode atrair de uma maneira boa ou ruim. O desespero da minha cliente da lei da atração trouxe-lhe o dinheiro, mas de um jeito ruim. Ela estava na estrada quando um monte de adolescentes bêbados pularam a mediana e bateram em sua cabeça. Ela conseguiu dinheiro suficiente para pagar o depoimento, mas não suficiente para cirurgia plástica no rosto e não tinha seguro. Depois que eu ganhei o caso dela, ela me entregou a cópia do livro Três Palavras Mágicas, de U.S. Anderson, 1954. A melhor bíblia da lei da atração que eu já vi, antes ou depois. Aqui ela disse me dando o livro. Você é uma pessoa de alta integridade. E você não vai estragar tudo. Tendo representado uma série de clientes que não podiam pagar, eu também precisava de muito dinheiro. Mas eu teria que parar de aceitar novos clientes e conseguir um emprego corporativo para ter uma renda regular. Então eu fiz a meditação de 30 dias, sem pensamentos negativos, todos os dias, às vezes o dia todo. Foi preciso muito trabalho para manter meus pensamentos negativos suspensos. Enquanto eu ficava sem poupança, vendia minha casa com a execução de uma hipoteca, assegurava um emprego lucrativo fora do Estado que financiaria minha mudança e daria três meses de aluguel grátis. Para litigar reclamações do meu ex, que tentou tomar a custódia do meu filho. Houve dias em que eu estacionei na frente de um local de recrutamento militar, imaginando que eles aceitariam uma mulher de mais de 40 anos que não acreditasse em guerra. Magicamente eu consegui um emprego corporativo e me mudei com apenas o meu crédito naufragado. E em apenas 10 dias após o início do novo ano letivo, na maioria dos dias eu fiz o mínimo possível. Eu estava tão desesperada com medo de estragar tudo. Quando comecei a praticar, cerca de três semanas houve dias que experimentei uma série de eventos mágicos que eu não poderia ter desejado. Quando me senti tão mágica que eu poderia fazer qualquer coisa. Muitas vezes me pergunto, se eu acreditei em comprar um bilhete da loteria de volta e estive em um estado de espírito geralmente positivo, o que eu teria sido capaz de realizar com a lei da atração? A coisa mais importante a saber é que para ter uma vida que é constantemente positiva, você deve ativar a lei da atração de forma positiva constantemente. Você deve acreditar e imaginar sim, mas você deve vibrar constantemente com uma vibração suficiente alta e consistente. É assim que você atinge um novo ponto de ajuste, sobre o qual Abram fala, a configuração padrão da sua vibração que mantém com criando coisas boas o tempo todo. Então você se pergunta, quais são as três chaves mágicas? Para saber, você precisa estar ciente, entender e acreditar. E se você fizer a meditação de 30 dias sem pensamentos negativos, diligentemente e em ordem criará os alicerces para o entendimento. A meditação de 30 dias é progressiva. Assista aos vídeos, leia os capítulos a fim de fazer valer a pena cada meditação. E no final, seja sincera para construir sua consciência. Você encontrará as três palavras mágicas no final. Mas se você não criar consciência do que ela significa fazendo as meditações em ordem, você pode perder todo o ponto e diluir o benefício de saber o que a mágica das palavras são. A magia é você, você é o experimento alquímico, sem você são apenas palavras. Gratidão por assistir esse vídeo. Compartilhado com amor por Michele Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui no canal. É muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por nos acompanhar. Desejamos bênçãos para a sua vida.